Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, um grande abraço para você que é inscrito no nosso canal, que acompanha os nossos conteúdos aqui no canal JNTV, tá bom? Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. A cantora Marília Mendonça teceu muitos elogios para o cantor Gustavo Lima. Vem piar que eu, você... Segundo a cantora, Gustavo Lima é uma revolução, ele mudou esse mercado da música, ele revolucionou a música sertaneja, né? Então Gustavo Lima, para ela, é um grande artista do Brasil. Primeiro, foi um cara que inovou a questão das lives, né? Gustavo Lima foi o primeiro a produzir uma live, né? Com produção de show mesmo, né? Com iluminação, com palco bonito, com tudo, com uma temática maravilhosa. Então Marília Mendonça tem toda razão, concordo com ela também. A Marília Mendonça, inclusive, vai anunciar sua próxima live, mas o Gustavo Lima, ele está sempre trazendo inovações, ele já fez na Amazônia, né? Ele já fez lives em Goiânia, já fez em Sinop, em vários lugares do Brasil. E quando se pergunta a questão da produção dos DVDs, Gustavo Lima não perde para nenhum artista internacional. Aquele DVD em Cariri, meu Deus, é de elogiar o cantor mesmo. Foi uma super mega produção. Em Barretos, idem, lindo demais o DVD. A Marília Mendonça, quando cita que ele revolucionou o mercado fonográfico, ela está com toda razão. Porque, olha, você pode assistir, tem vários DVDs com mega produções aí, como o Henrique Juliano, que eu achei maravilhoso também. O Israel Rodolfo agora fez um DVD tipo live, né? Foi muito legal. Mas se você perceber a produção, eu já estive em shows do Gustavo Lima, já estive com ele no camarim, e eu percebo que tudo é feito nos mínimos detalhes. Tudo é bem cuidado, tudo é bem feito, né? Bem produzido para que o público receba um produto de qualidade. Então, Marília Mendonça, uma super cantora também. Eu já tive o prazer de estar com ela. É maravilhosa. Maravilhosa, né? Na época ela estava gordinha, né? Hoje ela está fitness, né? Está magrinha. Gustavo Lima, na época, estava bombadão já, né? Já estava fazendo sucesso, como faz hoje, né? Já estava, explodiu lá com a música Milu, Zé da Recaída, na época que eu estive com ele. O ano passado eu estive com ele também em Porto Seguro, né? Na Bahia. Mas não fui no camarim, só assisti ao show, né? E foi uma super mega produção. Ó, dia 24 tem a live Cachaça Cabaré. E o Gustavo Lima está junto com o Xande Avião, né? E Raiz sai a rodada. E quem? O Leonardo, o rei da cachaça. Até agora eu não posso esquecer, né? Do que o Leonardo, ele aprontou no camarim da Globo, né? No programa do Faustão. Ele foi homenageado lá. Eu já contei essa história aí. Mas aí eu vou colocar o card pra você que não viu assistir. Foi muito legal. Então é isso. Anota que eu queria falar do elogio aí da Marília Mendonça aqui no canal JNTV ao cantor Gustavo Lima. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Deixe o seu joinha. Deixe o seu like aí. E até o nosso próximo encontro. Ó, um abraço bem gostoso do José Nildo pra você. E se puder, fique em casa. Deus proteja você, sua família. E até o nosso próximo encontro. O gosto e a cabeça quente.